Teus sinais Teu olhar não me diz exato quem tu é Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço O que te ignora eu te conheço Quando eu salvo ou quando faço frio Noutro plano te devoraria tal Caetano Aleano de Cápio É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a viola que já fez os dinossauros Sem pensar em nada fez a minha vida E te dê Sem pesar nos dias que me faz morrer Sem saber de te jogar na solidão Se quer saber se eu quero outra vida Não, não Eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você Eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você Eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você Eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você Teus sinais Vem confundir da cabeça aos pés Mas por dentro eu te devoro Teu olhar Não me diga exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço Quando eu te ignorar eu te conheço Quando chove é quando fácil No outro plano eu te devoro Arinha tal Caetano Aleano de Cápio É um milagre Tudo que Deus criou Tudo que Deus criou pensando em você Fez a minha laxa Fez os dinossauros Sem pesar nem nada Fez a minha vida E te dê Sem pesar nos dias que me faz morrer Sem saber de te jogar no assolidão Se quer saber se eu quero outra vida Não, não Que eu quero mesmo é viver pra esperar, esperar Me derrubar a você Que eu quero mesmo é viver pra esperar, esperar e devorar você Que eu quero mesmo é viver pra esperar, esperar e devorar você Que eu quero mesmo é viver pra esperar, esperar e devorar você Era uma vez O dia em que todo dia era bom Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas ao pudão Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mudos e universos tão reais quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho, um remédio, era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia sem muita preocupação É que a gente quer crescer É que a gente quer crescer Porque um joelho ralado Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido Dá pra viver Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real E entender que ela mora no caminho e não no final É que a gente quer crescer E quando crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido Era uma vez Você disse que não sabe sim Mas também não tem certeza que sim Quer saber quando é assim Quando é assim Deixa vir do coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser Pode ser Se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa loucar ter de paixão Soltar essa loucar ter de paixão Eu levo a sério Eu levo a sério Mas você desfaça Você me desabéceu nessa de horror E me remete ao frio E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quer meu calor São Jorge, por favor São Jorge, por favor Me empresta o dragão Mais fácil aprender Japonesa em braço Do que você disse De se dá ou não Oh, baby O que me importa Seu carinho agora Se é muito tarde Para amar você O que me importa Se você me adora Se já não há razão Para lhe querer O que me importa Ver você Sofrer assim Se quando eu lhe quis Você nem mesmo Soube dar Amor O que me importa Ver você Chorando Se tantas vezes Eu chorei Também O que me importa Sua voz Chamando Se pra você Jamais Eu fui alguém O que me importa Essa tristeza O seu olhar Se o meu olhar Tem mais tristezas Pra chorar Que o seu O que me importa Te amo E aí O que me importa ver você É tão triste Se triste foi E você nem ligou O que me importa Seu carinho agora Se para mim A vida terminou 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 Tem um coração Dividido entre a esperança e a razão Tem um coração Bem melhor que não tiveram Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peço Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Limper-se Para enfeitar Decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Canta coração Canta coração Que essa alma necessita de ilusão Sonha Sonha coração Não te encha de amargura Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Mas eu vi no mar de mim Não consegue se conter ao ouvir tua voz Passar a noite em claro Dentro de ti Peixe Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite Para unir-nos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer bombulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Um peixe Para enfeitar Para enfeitar Decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor À luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Um peixe Fazer borbulhas de amor a luz Passar a noite em claro dentro de ti Um peixe para enfeitar, decorar as tuas cinturas Fazer silhuetas de amor a luz da lua Saciar essa loucura dentro de ti Para sempre dentro de ti Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse você disse eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora A trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Eu fui lá fora e vi dois sóis no dia Quando o segundo sol chegar E a vida que ardia sem explicação O que os astrônomos O que os astrônomos diriam se tratar Eu fui lá fora Mas você pode ter certeza Mas você pode ter certeza Que seu telefone irá tocar Em sua nova casa Em sua nova casa que abriga agora E a briga agora A trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Eu fui lá fora e vi dois sóis no dia E a vida que ardia sem explicação Não tem explicação Não tem explicação Não tem explicação, não tem, não tem Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo, eu penso em você Desde o amanhecer, até quando eu me deito Eu gosto de você, e gosto de ficar com você Teu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, a gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu plau Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você Desde o amanhecer, até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Teu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, a gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu plau Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo, eu penso em você Desde o amanhecer até quando eu me deixo Eu gosto de você, eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor 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 Se ao teu lado sei tão pouco de você É pelos outros que eu sei quem você é Eu sei de tudo com quem andas aonde vai Pois aprendi que o meu amor O meu melhor amigo é o meu amor E desse jeito eu vou trazer você pra mim E como prêmio eu recebo teu abraço Suportando meu desejo tão antigo Me fecho os olhos para todos os teus passos Me enganando Me enganando Me enganando Se apanando Eu fiz de tudo pra tentar te esquecer Falta coragem pra dizer que nunca vai Nós somos cúmplices, nós dois somos culpados No mesmo instante em que teu corpo toca o meu Já não existe nem o certo nem o errado Só o amor que por encanto aconteceu E é só assim que eu perdoo os teus deslizes E é assim o nosso jeito de viver Em outros braços tu resolve as tuas crises Em outras boas não consigo te esquecer Por quantas vezes me dá raiva te querer Em concordar com tudo que você me faz Já fiz de tudo pra tentar te esquecer Falta coragem pra dizer que nunca mais Nós somos cúmplices, nós dois somos culpados No mesmo instante em que teu corpo toca o meu Já não existe nem o certo nem o errado Só o amor que por encanto aconteceu E é só assim que eu perdoo os teus deslizes E é assim o nosso jeito de viver Em outros braços tu resolve as tuas crises Em outras boas não consigo te esquecer 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 Você apareceu E você mexeu demais comigo Não quero ser só mais um amigo Você nunca me viu sozinho E você nunca me ouviu chorar Não dá pra imaginar Quando é cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais As vezes fico assim Pensando Essa distância é tão ruim Por que você não vem pra mim? Eu já fiquei tão mal sozinho Eu já tentei, eu quis Jamais Não dá pra imaginar Quando é cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais Eu já tentei, eu quis Não dá pra imaginar Não dá pra imaginar Quando é cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais É cedo ou tarde demais 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 Qual é o peso da culpa Que eu carrego nos braços Me entorta as costas e dá um cansaço A maldade do tempo fez Eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na mão Pro tanto que eu te queria O perto nunca bastava E essa proximidade não dava Me perdi no que era real E no que eu inventei Reescrevi as memórias Deixei o cabelo crescer Te dedico uma linda história Confessa Nem a maldade do tempo consegue Me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus Rimas de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Tantas palavras de amor Essa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite E eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão E o telefone na minha mão E quando chega a noite E eu não consigo dormir E eu não consigo dormir E eu não consigo dormir E o coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama E eu mudo o lado da cama E eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão Na minha mão Na minha mão Idém E eu não consigo dormir Eu procuro um amor que ainda não encontrei Diferente de todos que amei Nos seus olhos quero descobrir uma razão para viver E as feridas dessa vida eu quero esquecer Pode ser que eu a encontre numa fila de cinema Numa esquina ou numa mesa de bar Procuro um amor que seja bom pra mim Vou procurar, eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer os meus segredos Eu procuro um amor Uma razão para viver E as feridas dessa vida eu quero esquecer Pode ser que eu cagueje Sem saber o que falar Mas eu disfarço E não saio sem ela de lá Procuro um amor que seja bom pra mim Vou procurar, eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer os meus segredos Ai,i практически Ai,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i... Procuro um amor que seja bom pra mim Vou procurar, eu vou até o fim Eu procuro um amor que seja bom pra mim Vou procurar, eu vou até o fim Estátuas, cicófis e paredes pintadas Ninguém sabe o que ia acontecer Ela se jogou da janela no quinto andar Nada é fácil de entender Dorme agora É só o tempo lá fora Quero colo, vou fugir de casa Posso dormir aqui com você Estou comendo, tive um pesadelo Só vou voltar depois das três Meu filho vai ter nome de santo Quero nome mais bonito E diz Eu sou um grande areia Eu sei que diz que os seus pais não entendem Mas você não entende os seus pais Eu sei que os seus pais não entendem 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 Eu sei que os pais não entendem Eu sei que os pais não entendem Eu sei que os pais não entendem Se inscreva no canal. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Sou a grota d'água, sou o gão de areia. Você me diz que os seus pais não entendem. Mas você não entende os seus pais. Há tempo, muito tempo que eu estou longe de casa. E nessas ilhas cheias de distâncias, o meu blusão de couro se estragou. Ouvi dizer no papo da rapaziada. Que aquele amigo que embarcou comigo, cheio de esperança e fé, já se mandou. Sentado à beira do caminho, pra pedir carona. Tenho falado a mulher companheira. Quem sabe lá no trópico, a vida esteja a mil. E um cara que transava à noite, no Danube azul. Me disse que faz só na América do Sul. Que nossas irmãs nos esperam no coração do Brasil. Minha rede branca, meu cachorro ligeiro. Sertão, olha o concote que vem vindo do estrangeiro. O fim do termo saudade, com charme brasileiro. De alguém sozinho a cismar. Gente de minha rua, como eu andei distante. Quando eu desapareci, ela arranjou um amante. Minha normalista linda, ainda sou estudante. A vida que eu quero dar. Até parece que foi ontem, minha mocidade. Com diploma de sofrer de outra universidade. Minha fala nordestina, quero esquecer o francês. E vou viver as coisas novas, que também são boas. O amor, o humor das praças cheias de pessoas. Agora eu quero tudo, tudo outra vez. Minha rede branca, meu cachorro ligeiro. Sertão, olha o concote que vem vindo do estrangeiro. O fim do termo saudade, com charme brasileiro. De alguém sozinho a cismar. Gente de minha rua, como eu andei distante. Quando eu desapareci, ela arranjou um amante. Minha normalista linda, ainda sou estudante. Pra vida que eu quero dar. Minha humanidade. Inscreva-se no meu coração. Minha humanidade. Odeio, perdoe esse pobre coitado Que de joelhos rezou um bocado Pedido pra chuva, cai sem parar Odeio, será que o senhor se zangou E só por isso o sol a retirou Fazendo cair toda chuva que há Senhor, eu pedi para o sol esconder um tiquinho Pedi pra chover, mas chover de mansinho Pra ver se nascia uma planta no chão Meu Deus, se eu não rezei direito, Senhor, me perdoe Eu acho que a culpa foi Desse pobre que nem sabe fazer oração Meu Deus, perdoe os cheiros, meus olhos de água E aquele pedido cheio de mágoa Pro sol inclemente se arretirar Desculpe eu pedir a toda hora Pra chegar no pé Desculpe eu pedir para acabar com o inferno Que sempre queimou Quando eu se arar Eu pedi para o sol esconder um tiquinho Pedi pra chover, mas chover de mansinho Pra ver se nascia uma planta no chão Meu Deus, se eu não rezei direito, Senhor, me perdoe Eu acho que a culpa foi Desse pobre que nem sabe fazer oração Meu Deus, perdoe os cheiros, meus olhos de água E aquele pedido cheio de mágoa Pro sol inclemente se arretirar Desculpe eu pedir a toda hora Pra chegar no inverno Desculpe eu pedir para acabar com o inferno Sempre queimou Meu Ceará Sempre queimou Meu Ceará Sempre queimou Meu Ceará Sempre queimou Meu Ceará Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola Sozinha Cansada com minhas meias, três quartos Rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina má Quem sabe o príncipe virou um chato Que vive dando meu saco Quem sabe a vida não sonhar Eu só peço a Deus Que corpo de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Bobeira não viver a realidade Eu ainda tenho uma tarde inteira Eu ando na rua Eu troco um cheque Mundo de uma planta de lugar Mundo de uma planta de lugar Mundo de um lugar Dirijo do meu carro Tomo meu filéque E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Eu só peço a Deus Um pouco de maldade Eu sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu ando nas ruas, eu toco um beque Mundo uma planta de lugar Eu lixo meu carro, tomo meu trileque E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Não, não, não Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou peça a Deus Um pouco de maldade Eu sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Não, não, não Eu sou poeta e não aprendi a amar 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 Exagerado 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 Jogado a seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Eu nunca mais vou respirar Se você não me notar Se você não me notar Eu posso até morrer de fome Se você não me amar É... E por você eu largo tudo Vou mendigar, roubar, matar Até nas coisas mais banais Pra mim é tudo Nunca mais Exagerado Jogado a seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado E por você eu largo tudo E por você eu largo tudo Carreira, dinheiro, canudo Até nas coisas mais banais Pra mim é tudo Nunca mais Exagerado Jogado a seus pés Eu sou mesmo exagerado Exagerado Adoro um amor inventado Exagerado Jogado a seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Jogado a seus pés Bem melhor Eu sou exagerado Eu sou exagerado Adoro um amor inventado Eu sou todas Tudo indiferente, verdade, acabei sentindo cada dia igual Quem sabe isso passa sendo eu tão inconstante Quem sabe o amor tenha chegado ao final Não vou dizer que tudo é banalidade Ainda há surpresas, mas eu sempre quero mais É mesmo exagero ou vaidade Eu não te dou sossego, eu não me deixo em paz Não vou pedir a porta aberta e com um olhar pra trás Não vou mentir em tudo que falei, eu sou capaz Não vou roubar teu tempo, eu já roubei demais Tanta coisa foi acumulando em nossa vida Eu fui sentindo falta de um vão pra me esconder Aos poucos fui ficando mesmo sem saída Perder o vazio é empobrecer Não vou querer ser o dono da verdade Também tenho saudade, mas já são quatro e tal Talvez eu passe um tempo longe da cidade Quem sabe eu volte cedo ou não volte mais Não vou pedir a porta aberta e com um olhar pra trás Não vou mentir em tudo que falei, eu sou capaz Não vou roubar teu tempo, eu já roubei demais É Há um vilarejo ali Onde areja um vento bom Na varanda quem descansa Vê o horizonte deitar no chão Pra acalmar o coração Lá o mundo tem razão Terra de heróis, lares de mãe Paraíso se mudou para lá Por cima das casas cal Frutas em qualquer quintal Peitos partos, filhos fortes Sonho semeando o mundo real Toda gente cabe lá Palestina, Shangri-La Vim andar e voa Vim andar e voa Vim andar e voa Lá o tempo espera Lá é primavera Portas e janelas ficam sempre abertas Sorte entrar em todas as mesas Com flores enfeitando Os caminhos, os vestidos, os destinos E essa canção tem um verdadeiro amor Para quando você for Há um vilarejo ali Onde areja um vento bom Na varanda, quem descansa Vê o horizonte deitar no chão Pra acalmar o coração Lá o mundo tem razão Terra de heróis, lares de mãe Paraíso se mudou para lá Por cima das casas, cal Frutas em qualquer quintal Peitos partos, filhos fortes Sonho semeando o mundo real Toda gente cabe lá Palestina, Shangri-La Vim andar e voa Vim andar e voa Vim andar e voa Lá o tempo espera Lá é primavera Portas e janelas ficam sempre abertas Pra sorte entrar em todas as mesas Com flores enfeitando Os caminhos, os vestidos Os vestidos, os destinos E essa canção tem um verdadeiro amor Para quando você for Vim andar e voa Vim andar e voa Vim andar e voa Vim andar e voa Vim andar e pô, vim andar e pô Ah, quanto querer Cabe meu coração Ai, me faz sofrer Faz que me mata e se não mata, fere Vai, sem me dizer Na casa da paixão Sai, quando o bem quer Traz uma praga e me afaga a pele Crescer em luar Pra iluminar as trevas fundas da paixão Eu quis lutar contra o poder do amor Caí nos pés de um vencedor Para ser um serviçal de samurai Mas eu tô tão feliz Dizem que o amor atrai Ah, quanto querer Cabe meu coração Ai, me faz sofrer Faz que me mata e se não mata, fere Vai, sem me dizer Na casa da paixão Sai, quando o bem quer Traz uma praga e me afaga a pele Crescer em luar Pra iluminar as trevas fundas da paixão Eu quis lutar Eu quis lutar contra o poder do amor Caí nos pés do vencedor Para ser um serviçal de samurai Mas eu tô tão feliz Dizem que o amor atrai Quando escuto a sua voz Estremeço Estremeço Me dá o nó Sinto o tempo me tocar Como um beijo que ficou no mar Foi bom Vi Como posso te esquecer Se o teu cheiro Se o teu cheiro Está em mim Invadindo sem querer Tudo passa e eu só sei dizer O quê? Seu nome Seu nome Seu nome Tudo aquilo que senti Não dá mais pra se apagar Fecho os olhos Não dá mais pra se apagar Fecho os olhos Eu não dá mais pra se apagar Eu não dá mais pra se apagar Eu não dá mais pra se apagar Seu nome Seu nome Seu nome Seu nome Seu nome Tudo aquilo que senti Não dá mais pra se apagar Seu nome 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 Amada, viro outras, beijos sem, madrugada, sol ali, amanhã via, de ninguém, noite alta, é meu dia, E a maldia, é meu bem, eu não sou mais quem eu sei, deixou de ser, vou a lavar, perfumada, Viro todas, beijo bem, madrugada, sol ali, amanhã via, de ninguém, noite alta, é meu dia, E a rosia, é meu bem, eu não sou mais quem eu sei, deixou de ser, amor, Vou a lavar, decotada, viro outras, beijo bem, madrugada, toda linda, manhãzinha, De ninguém, noite alta, é meu dia, e a rosia, é meu bem, 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 e a rosia, é meu Meu ar de dominado Dizia que eu ia ser seu dono nessa dança Hoje no universo Nada que brilha cega mais que teu nome Fique mudo ao te conhecer O que foi demais vazou Por toda a selva do meu ser Nada ficou intacto Na futeira de um oásis Meu coração em paz se abalou É surpresa demais que trazes E também que eu sou flamengo Mesmo quando ele não vai bem Algo me desenrou pro negro Que o sofrimento leva além Não existe amor sem medo Boa noite Quem não tem pra quem se dá O dia é igual à noite Tempo parado no ar Há dias Calor e sonha Oh noite Quem ama vive a sonha De dia voar É a do homem Vida foi feita Está em dia Com a fome Com a fome Com a fome Se vem lá das alturas Corraduras ou bairros Oh meu bem Serei seu guia na terra Na guerra no sossego Sua beleza é o cais E eu sou o homem Que pode lidar Além de calor Fidelidade Minha vida por delito A 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 minha vida por delito Fique muda ao te conhecer O que foi de mais vaso Por toda a selva do meu ser Nada ficou Taito Na feira de oásis Meu coração em paz Só falou É surpresa demais Que trazes Então vem que eu sou o Flamengo Mesmo quando ele não vai bem Algo me dizer rubro negro Que o sofrimento leva além Não existe amor sem medo Boa noite Quem não tem fraquecida O dia é igual a noite Tempo parado no ar Adigas Calor 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 Insônia Ou noite Quem ama vive a sonha Diz O ar é do homem Vida foi feito pra estar Em dia com a fome Com a fome Com a fome E eu sou o homem Que pode lidar além de calor Fidelidade A minha vida por delito 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 A minha vida por inteiro Lidou Lidou Quando me perdi Você apareceu Me fazendo rir Do que aconteceu E de medo Olhei Tudo ao meu redor Só assim Enxerguei Que agora estou melhor Você é a escada Na minha subida Você é o amor Da minha vida É o meu abrir de olhos Do amanhecer Verdade que me leva A viver Você é a espera Na janela A ave que vem de longe Tão bela A esperança que arde em calor Você é a tradução do que é o amor E a dor saiu Foi você quem me curou Quando o mal partiu Vi que algo em mim mudou No momento em que quis Ficar junto de ti E agora sou feliz Pois te tenho bem aqui Você é a escada Na minha subida Você é o amor Da minha vida É o meu abrir de olhos No amanhecer Verdade que me leva A viver Você é a espera Na janela A ave que vem de longe Tão bela A esperança que arde em calor Você é a tradução do que é o amor 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 Você é o amor Do que é o amor Um dia seus pés vão me levar Onde as minhas mãos não podem chegar Me leva aonde você for Estarei muito só sem o seu amor Agora é a hora de dizer Que hoje eu te amo Não vou negar Que outra pessoa não servirá Tem que ser você Sem porquê, sem pra quê Tem que ser você Sem ser necessário entender Ah, não Um dia seus pés vão me levar Onde as minhas mãos não podem chegar Me leva aonde você for Estarei muito só sem o seu amor Agora é a hora de dizer Que hoje eu te amo Não vou negar Que outra pessoa não servirá Tem que ser você Sem porquê, sem pra quê Tem que ser você Sem ser necessário entender Que hoje eu te amo Não vou negar Não, 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 não Que outra pessoa não servirá Não servirá Tem que ser você Sem porquê, sem pra quê Tem que ser você Sem ser necessário entender Sem ser necessário entender Sem ser necessário entender Sem ser necessário entender Quando ela cai no sofá So far away Vim a beça na cabeça Eu que sei Quando ela insiste em beijar seu travesseiro Eu me viro do avesso Eu vou dizer aquelas coisas Mas na hora esqueço Por que não eu? 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 Eu encomendo um jantar só pra nós dois Se não tem nada pra depois Eu encomendo um jantar só pra nós 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 Eu encomendo um jantar só pra nós